A Liturgia da Palavra deste domínio deste décimo primeiro domingo do tempo comum convida-nos a fazer uma reflexão sobre a experiência do Reino de Deus esse será o tema forte do Evangelho de hoje de São Marcos o que é o Reino de Deus e como é que nós podemos entrar no Reino de Deus em primeiro lugar talvez seria bom nós pensarmos que o Reino de Deus não é apenas um lugar um lugar onde nós iremos um dia participar com Deus onde Ele estiver ou depois de um dia da nossa morte o Reino de Deus é um Reino que é para ser vivido na Terra começado a ser vivido na Terra e por isso qualquer consideração sobre o Reino dos Céus tem que ter também uma expressão nesta Terra assim na Terra como no Céu, diz o nosso Pai Nosso, na oração do Pai Nosso então o Reino de Deus, mais do que um lugar mais do que uma expressão de uma cidade ou de uma grande comunidade onde as pessoas podem viver o bem e de uma forma harmoniosa o Reino de Deus tem a ver mais com a figura do Rei talvez com a figura como o Rei reina a maneira e o modo como o Rei reina e que reino e que Rei é este? bom, o Rei é o próprio Jesus o Rei dos Judeus, assim será conhecido, não é? então a maneira de Jesus reinar a sua forma de estar connosco o seu estilo de vida poderíamos compreender isso exatamente como uma expressão mais acessível daquilo que é o Reino de Deus e portanto a nossa entrada no Reino de Deus a nossa entrada no Reino dos Céus é uma entrada no estilo de vida de Jesus quando o cristão começa a viver o estilo de vida de Jesus começa a reinar como Jesus reina de alguma forma esse cristão entra no Reino de Deus entrar no Reino de Deus é entrar na maneira e no modo de Jesus reinar no modo que Jesus tem de reinar de estar connosco de exercer a autoridade de nos servir, de nos mostrar a maneira adequada do amor ao próximo o Reino de Deus como os próprios textos da liturgia no domingo nos vão indicar é um Reino onde a figura central é a figura de Jesus a sua maneira de viver é uma expressão do Reino da maneira de reinar e portanto quando Jesus come quando Jesus cura quando Jesus ensina quando Jesus reza todas essas formas são formas de manifestar o Reino e a grande preocupação de Jesus era dar-nos critérios e dar-nos referências exatamente para essa expressão do Reino da sua maneira de viver e por isso quando Jesus diz que através das parábolas que o Reino é semelhante a um grão de mostarda ou é semelhante a uma semente que cresce devagar sem que nós tenhamos consciência de que ela ali está e ela vai crescendo lentamente Jesus está a dizer que exatamente a maneira de nós entrarmos no Reino de Deus é uma maneira progressiva deixar que o Espírito em nós nos vá adaptando nos vá moldando à maneira e ao modo de Jesus viver e não é imediato não é uma coisa rápida é uma coisa que existe tempo não nos esqueçamos que Jesus esperou quase 30 anos para amadurecer também a sua maneira de reinar por isso é natural que quando eu queira entrar no Reino de Deus vou aprender pouco a pouco os modos e a maneira de Jesus viver e isso vai se tornando em mim obviamente semente que vai germinando e vai dando fruto semelhante a um grão de mostarda para indicar que não é preciso uma grande semente para dar uma grande árvore às vezes pequenos gestos que eu começo na minha vida o respeito ao próximo inspirado no amor ao próximo de Jesus esses pequenos gestos começam na casa começam no trabalho vão se tornando em mim um modo e um hábito que depois mais tarde vai dar fruto não é muito inusual que as pessoas às vezes digam aquela pessoa que ali está não faz grandes coisas mas só a sua presença muda o ambiente de trabalho só a sua presença dá-nos uma outra alegria de viver exatamente como o grão de mostarda também o sal da terra não é? o sal da terra sois o sal da terra é exatamente a expressão mais bonita da presença do cristão no mundo onde a sua maneira de reinar a sua maneira de servir não se apercebe mas estando presente transforma e dá-se sabor à vida das pessoas à vida da família à vida do trabalho inclusive à vida de um país portanto este convite que a liturgia da palavra nos faz neste domingo é um convite a nós entrarmos no reino de Deus ou seja entrarmos numa maneira nova de estarmos uns com os outros inspiradas na maneira de reinar de Jesus façamos dele o nosso mestre e experimentemos a alegria que vem exatamente dessa forma de reinar que é o descanso a paz que nos torna verdadeiramente cristãos e diria mesmo que nos torna verdadeiramente humanos e diria mesmo